Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Já preparou o café da manhã e está aí na expectativa desta mensagem? Glórias a Deus por tudo! Estamos aqui presentes para iniciarmos o nosso café da manhã com Deus. Hoje, 26 de junho, trago uma mensagem importante para a sua vida. O projeto A Marca da Promessa inicia com o tema Honestidade Chocante. Leitura no livro 1ª de Pedro, capítulo 3, versículo 7 a 12 e destaco o versículo 7 para a leitura. Tratai-a com dignidade para que não se interrompam as vossas orações. Amém e graças a Deus! Meu irmão, minha irmã, antes de iniciarmos, se você não é um inscrito e está aqui no nosso canal, sejam bem-vindos. Peço que se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente e compartilhe. É importante para a obra de Deus. Deus, siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Deus tem um chamado para a sua vida. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Vamos para a mensagem nesta manhã. Quando o pastor pediu a um dos presbíteros para conduzir a congregação em oração, o homem chocou a todos. Sinto muito, pastor, disse ele, mas estive discutindo com a minha mulher ao longo de todo o caminho até a igreja e não tenho condições de orar. O momento seguinte foi incômodo. O ministro orou. O culto seguiu em frente. Mais tarde, o pastor prometeu nunca mais pedir a alguém para orar publicamente sem antes perguntar em particular. Aquele homem demonstrou uma surpreendente honestidade no lugar em que teria sido mais fácil ser hipócrita. Mas aqui há uma lição maior acerca de oração. Deus é um pai amoroso. Se eu, como marido, não respeitar e honrar a minha mulher, uma filha querida de Deus, por que seu pai celestial ouviria as minhas orações? O apóstolo Pedro fez uma observação interessante acerca disso. Ele instruiu os maridos a tratarem suas esposas com respeito e como herdeiras iguais em Cristo, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro 3, 7 O princípio subjacente é que o nosso relacionamento afeta a nossa vida de oração. O que aconteceria se trocássemos sorrisos de domingo e a fachada de religiosidade por uma refrescante honestidade com nossos irmãos e irmãs? O que Deus poderá fazer por meio de nós quando orarmos e aprendermos a amar uns aos outros como amamos a nós mesmos? Temos aqui dois exercícios para meditarmos no dia de hoje. Antes da mensagem final, eu gostaria de corroborar com algo que sempre ocorreu na minha vida. No início da minha caminhada cristã, na verdade, muitas pessoas falaram que não era para fazer aquilo, falar de Deus porque eu não era qualificado, porque eu estava vivendo os altos e baixos da vida, que eu deveria ir para a igreja e ficar lá mesmo em oração. Esse seria o verdadeiro caminho. E eu me lembro que no dia 5 de novembro de 2015, quando eu estava dentro da igreja no qual eu frequentava, foi dito uma revelação que Deus queria que eu não estivesse mais ali, mas que tomasse conta de uma obra dele e que ali ele estaria comigo mesmo diante das adversidades. Eu não nego que já me deu vontade mesmo de não estar mais aqui. Mas nessa vontade já se passaram 5 anos, estamos dirigindo para 6 anos de vida. E eu falo de coração. Ninguém tem autonomia, autoridade, ou ninguém tem ferramentas de ajuizar qualquer algo sobre o ser humano a não ser Deus. Se Deus te deu um foco, se ele te determinou algo para fazer, vai e faça. Porque ele sabe de todas as coisas. E outra, assim como eu falei que eu estou falando por mim, nos momentos em que eu estava para orar, eram os dias que mais ocorriam atentações, mais acusações para me tirar do cérebro. Para que eu tivesse ira, raiva, ódio, que ficasse revoltado. E com o tempo eu fui aprendendo a lidar com isso até que, quando eu estou prestes a orar, eu fico calado. Eu entrego a Deus em oração. Você acha que é fácil? Jesus disse, tenha bom ânimo. No mundo terei aflições. Peça a Deus para lhe conceder sabedoria no tempo da adversidade, no tempo da aprovação, no tempo do teste familiar. Não desista. Você pode estar enfrentando um grande problema na sua vida, desemprego, problema familiar, problema no relacionamento, traição. Mentira, soberba, arrogante. Tudo, tudo. Você vai viver todas as experiências negativas. Todas elas têm um propósito. É te fortalecer para aquilo que Deus tem preparado para ti. E eu encerro o café da manhã com Deus com a seguinte mensagem. A oração é simplesmente uma conversa honesta com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui reunidos neste café da manhã com Deus, Pai. Sábado, já são sete horas da manhã e dez minutos. Estamos aqui conectados. Muito obrigado pelo milagre da vida, Pai, pelo amanhecer, respirar, pela sua infinita misericórdia para convosco. A palavra de hoje diz que os homens tratassem as suas esposas com respeito e como herdeiras iguais em Cristo. E eu complemento, dizendo, mulheres, respeitem os maridos, para que vocês possam viver em harmonia. Sabemos que quando temos dois fios desencapados, geralmente dá curto. Mas vamos passar a respeitar, quem sabe, não é isso que Deus quer para a sua vida. Tanto para você, homens, como para vocês, mulheres. Senhor, que o Senhor Adé entre nos hospitais, nas alas das oncologias, pediatrias, UTIs, CTIs, aonde há um choro, um gemido, um pedido de súplica, por aqueles que perderam seus entes queridos. Por aqueles que estão nas UTIs da vida. Jesus, Jesus, tu és poderoso, capaz de fazer infinitamente mais. Adentre nesses lares, aonde há uma contenda, discórdia, uma briga, uma perseguição, acusações. Que o Senhor conceda sabedoria nos tempos difíceis. Jesus, Jesus, toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Nos conceda sabedoria, Senhor. Faça revir a volta que for necessária, mas nos liberte desta opressão. Por mais que tentamos lutar contra, sempre vamos chegar ao limite e não queremos mais isso. Que tenhamos sabedoria para, neste momento, dar as costas, sair, orar, mas não permita que a gente peque contra Ti, meu Pai. Seja honesto em tudo que você está fazendo, meu irmão, minha irmã, porque Deus olha o nosso íntimo. Se você não está feliz, diga, eu não estou feliz. Se você não está contente, diga. Tente conversar. Mas não perca os limites. Não ofenda com palavreados, com ameaças, levantando o passado. Não faça isso. Peça a Deus sabedoria. E eu lhe digo que, nesses momentos mais adversos da vida, a oração é simplesmente uma conversa honesta com Deus. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém.